Primeiro então pra fazer essa receita você pega 500 gramas de farinha, pode ser 100% branca ou uma mistura de farinha integral e branca. Aí depois 350 ml de água e 100 gramas ou mais do levain que já cresceu, ficou o dobro do tamanho. Aí você vai pegar a sua colherinha e vai misturar tudo isso, não precisa ser de ferro ou de aço, porque falam que é ruim, melhor de madeira, mas eu uso essa e foda-se, então não tô nem aí. Depois eu dei uma mexidinha ainda, mas não precisa sovar, só pra deixar tudo junto. Beleza, deixa descansar por uma hora, uma hora e meia. Depois você coloca sal, umas duas colheres de chá por aí, e com a mão molhada vai dar uma misturada pro sal misturar na massa completamente. Pode misturar bem, beleza. Quando terminar você vai dar a primeira dobrada, que é puxar o ladinho e dobrar por cima de si mesmo do pão ali, tá vendo? E aí eu dou uma viradinha e deixo pra guardar. Aí agora, ele descansa 20 minutos, eu vou, faço uma dobra, descansa 20 minutos, faço uma dobra, descansa 20 minutos, faz uma dobra, pela quarta vez ele descansa 20 minutos, aí você faz a última dobra, e as dobras são essas que eu tô fazendo aí, e beleza, quando eu fizer a última dobra, aí eu vou deixar ele descansar pra fermentar o resto do dia. Então eu taco a farinha ali pra não sujar e não grudar, tiro a massa que descansou por 20 minutos a última vez, certo? Estico ela um pouquinho, beleza, abro ela, aí eu dobro uma vez nela mesmo, faço uma última dobra aí na... Na... Nossa Senhora, travei. Na pia mesmo, beleza. Aí quando eu terminei, eu vou puxar e vou fazer essas dobrinhas pra criar mais tensão na massa ainda. Beleza, isso. Eu vou pegando nos lados e botando pro meio, e vou fechando... A Larissa tá rindo. É isso, é ao vivo, gente. Aí quando terminar, eu vou dar uma roladinha ali no finalzinho, dobrar em si mesmo, e ir enrolando até fazer uma coisa enroliça. Aí eu dou uma puxadinha pra trás pra empurrar a parte de trás, criar mais tensão ainda na massa. Pego o lugar onde ela vai descansar, não precisa ser esse cestinho, né? Com farinha também, é bom tá farinha lá pra tirar a umidade da casca. Guardo e taco farinha em cima. Aí agora vai fermentar 8 horas na geladeira, por aí se quiser, ou até mais. E se for fora da geladeira, aí pode ser umas 4 horas, já tá bom. Se for um dia quente, às vezes 2 até 3 horas já tá o suficiente pra ele crescer e ficar bom.